Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai ter um super papo sobre teclado e mouse porque a Logitech enviou finalmente um kit para que eu possa substituir esse meu tecladão Microsoft arcaico e o meu mouse da própria Logitech UM590 já faz algum tempo que eu estou procurando um kit para poder substituir essas peças só que eu não encontro exatamente tudo que eu quero um teclado ABNT2, wireless, sem fio no caso e também um mouse que seja silencioso então eu entrei em contato com a Logitech, consegui o contato deles por conta do Luigi Luigi, estamos juntos aí cara, Luigi Tech do canal Luigi Tech se você não segue, segue lá, o melhor canal de periféricos do YouTube eu entrei em contato com os caras da Logitech e os caras falaram assim porra Baltar, já faz mó tempão cara, que a gente está procurando o teu contato para poder enviar coisas da Logitech para o canal eu falei, porra cara, é sério isso? então os caras, quer dizer que os caras estavam atrás de mim, maluco então eu decidi dar um desfalque nesses caras e pedir o melhor teclado e é claro, o melhor mouse, a gente vai estar vendo no vídeo de hoje fazer um teste pela primeira vez, porque eu nunca testei esse teclado mecânico da Logitech lembrando que vai estar tudo com os links aí na descrição caso você queira comprar um teclado igual e um mouse igual para imitar o seu Battle aqui então vamos dar uma olhada ali no teclado e no mouse então esse aqui é o meu kit atual esse aqui é o Microsoft Wireless 5000 a galera ainda fala que eu não gosto da Microsoft é um teclado que eu comprei em 2008 e até hoje eu uso, até hoje ele me serve muito bem um teclado wireless a pilha, a pilha dele dura mais ou menos aí uns dois anos cara, você bota duas pilhas ali fica eternamente, só que a gente já está todo apagado algumas teclas prendem e tal está meio sujão e o mouse é o M590 da própria Logitech um mouse silent, você aperta aqui você não ouve absolutamente nada então você não precisa se preocupar de largar a tua namorada aí dormindo e ficar enchendo o saco dela aquele barulho de clique de mouse tec 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 porque ele é muito silencioso e é muito confortável esse mouse aqui, uma pena, ele só vende lá na China é um mouse que eu recomendo bastante para quem tem problema nos dedos ou então para quem não gosta de barulho o G305, é um mouse que eu vou deixar aí também no link da descrição cara, esse aqui, para mim, é o melhor mouse que eu testei até hoje para jogar, cara ele tem uma precisão incrível é um mouse sem fio é um mouse que você encontra muito baratinho e eu não uso ele pelo simples fato disso daqui ouçam esse clique e agora ouçam esse clique né, esse mouse aqui ele acaba sendo muito mais confortável para mim por conta do clique e ele não é nem um pouco barulhento agora vamos lá para o mouse e para o teclado que eu escolhi então vamos lá pessoal esse aqui é o kit que eu escolhi os caras falando que eu podia escolher qualquer kit primeiramente eu ia escolher o G915 que é um teclado mecânico também um pouco mais fino as teclas um pouco mais baixas do que essa porém, embora ele seja um teclado wireless ele tem a bateria dele dura mais ou menos umas 18 ou 20 horas pelo que eu vi e você tem que ficar carregando ele num cabo micro USB então eu não gostei disso e acabei trocando eu tinha pedido antes ele pensando que fosse um teclado a pilhas normal e depois eu acabei trocando pelo G613 e esse teclado aqui é um teclado que a galera fala muito bem é um teclado mecânico com teclas Home Edge eu pedi a tecla menos barulhenta possível e vamos ver como é que ele é e o mouse, cara eu podia ter escolhido qualquer mouse de 350 botões mas eu escolhi novamente o M590 e eu tenho três mouses desse daqui, cara o primeiro eu comprei na China e ele deu problema depois de um ano de clique duplo a Logitech mandou outro que é esse daqui e eu acabei pedindo esse novo pros caras antes que ele saia de linha, né pra vocês terem uma ideia de como eu gosto desse mouse o que vale a pena mencionar sobre o G613 é que ele não é a BNT2 nem tudo pode ser perfeito nem tudo pode ser bacana queria ver um cara sentado na praça subir a chupacana ele tem o Lightspeed que eu não sei exatamente pra que serve fala aqui da tecla ROMERG ele tem os interruptores o ROMERG asem os pulsacionais dele é teclado em 25% mais rápidos e silenciosos com os interruptores mecânicos estandar e também tem esse G1 e G6 que são teclas programáveis que eu pretendo tentar usar isso aqui pra trocar as cenas do OBS não sei se vai funcionar e ele também tem conexão via Bluetooth com 1 milissegundo e conecta a vários dispositivos ao mesmo tempo assim como o M590 o M590 eu posso conectar ele no computador e no notebook e basta eu dar o cliquezinho aqui que ele vai trocar de dispositivo então vamos abrir aqui o G613 e vamos abrir também aqui o mouse pra ver se veio tudo certinho e ver se eu consigo me adaptar com esse novo teclado depois de usar o da Microsoft por tanto tempo e vamos lá . 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 Que é 10 Nossa, cara É muito Bonito Vamos botar ele aqui Tá aí o novo kit Logitech G613 E também o novo M590, né Agora limpinho, bonitinho E é claro Ultra silent O teclado tem ainda Esse apoio de pulso aqui Que pra mim é muito útil E vamos lá fazer o primeiro teste Com as teclas É Pra um teclado mecânico Elas são Bem silenciosas até Eu não sei se os teclados Com switch brown Red Acabam sendo Mais silenciosas que ela Mas as teclas são Bem gostosas, cara Eu acredito que eu não vou Ter problema Depois eu Poderia fazer um teste Pra ver quantas palavras eu acerto Infelizmente não é ABNT2, né Mas eu usei Teclado inglês Durante muito tempo Quando eu era mais novo Só existia teclado em inglês Praticamente Que é esse tecladão IBM Mecânico também Unisys E eu não tinha problema nenhum Vou ter que acostumar De novo E ele tem Essa tecla aqui Talvez seja alguma coisa Pra Melhorar a performance Nos jogos Tem a teclinha Multimídia Aqui Volume e tal Bluetooth Ou Wireless Lembrando que você pode Conectar ele Em mais dispositivos E é claro O mousezão, né Cara Muito bom esse mouse Recomendo Com certeza Pra você Que tem algum tipo De problema De ergonomia E tal Eu tinha muitos Problemas nos dedos E eu resolvi Boa parte Desses problemas Usando periféricos Voltados Pro conforto E pra você É claro Que quer jogar E quer ter A melhor performance Possível O G305 É absurdo Cara Tem alguns modelos Acima dele também Mas eu acho Que o G305 Serve Perfeitamente Lembrando que não tem Mais essa parada De Ah, o mouse tem muito delay O teclado tem muito delay A maioria dos ProPlay Já estão trocando Já Pra teclado e mouse Sem fio Então eu acho Que isso não é Um problema Os outros fabricantes Eu conversei com A Cooler Master Por que eles não lançam Produtos Wireless Aqui no Brasil E a menina Me informou Que eles tem que Registrar Esse produto Na Anatel E isso acaba Saindo muito 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 caro E Acaba encarecendo Muito o produto Por isso que Esses teclados Sem fio Mecânico Eles são Muito caros Aqui no Brasil Qualquer teclado Sem fio É muito caro Aqui no Brasil Por conta disso E acaba Inviabilizando Porque a galera Acaba preferindo Alguma coisa Mais simples Por conta De um fio O cara Prefere pagar Muito mais barato Eu Já prezo Bastante Pelo minimalismo Não gosto De fio Não uso Coisas com fio Já há muito tempo E Hoje em dia Minha mesa Tem um pouco Mais de fio Eu vou fazer um vídeo Completo Do setup Mas Hoje em dia Eu uso muito pouco Periféricos Com fio Agora tem muita coisa Aqui Por conta do streaming E tal Mas eu venho tentando Reduzir isso Dentro Do possível Então pessoal Eu vou ficando por aqui Já está tudo montadinho Aqui Tudo bonitinho Tecladão Lindaço E o mouse Também Lindaço O mouse Eu já conhecia É claro Mas o teclado Eu achei muito bom Pelo menos As primeiras impressões Se você tem um teclado Desse Coloca aí Se você quer comprar Um teclado E um mouse Desse Eu vou deixar Aí nos links Na descrição Se você for comprar Na Terabyte Ou na Amazon Você vai estar ajudando Muito o canal Lembrando também Que a garantia Da Logitech É excepcional Cara Você liga lá Para os caras Pô Deu problema Aqui no meu mouse O cara fala assim Joga esse mouse Fora aí Quebra ele Dá uma retada Nele Tira uma foto Para a gente E os caras Mandam A parada Nova Para você É uma garantia Recomendadíssima Todos os produtos Da Logitech São de muita qualidade A linha da Blue Também Do microfone Que é o que eu uso Aqui O microfonezão Do Caveira Games É um microfone Que eu recomendo E eu agradeço É claro A Logitech Por ter confiado No canal Por ter confiado No trabalho Agradeço também Ao Luigi Que foi quem me indicou Esse modelo aqui E também É um cara Que tem um canal Sensacional De periférico Se você tem alguma dúvida Sobre algum periférico Com certeza Ele já deve ter feito Algum review lá Então dá uma olhada lá No canal Luigi Tech Eu vou ficando por aqui Coloca aí nos comentários O que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam do teclado O que vocês acharam do mouse E é nóis Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Fui Fui O que vocês acharam do